Coach é um processo, começo, meio e fim, 10 a 12 sessões, 2 ou 3 meses, ponto. É um problema que você precisa resolver, você tem uma situação, um objetivo, quer saber o que fazer para alcançar, coach é o caminho mais rápido que você pode encontrar. E eu procuro complementar os meus processos com outros segmentos, tanto que eu fui fazer programação neurolinguística. A programação neurolinguística é a base do coach, então ali você consegue entender, também agir em função de situações do passado, dependendo da linha e do segmento do coaching, o método que eu uso é o farm, é o foco, o resultado e a ação. Busca lá no seu passado, no seu momento, o que você quer. Bom, eu quero um novo emprego, eu quero uma nova carreira, eu quero me casar, eu quero ter uma saúde melhor, eu quero desenvolver novas competências, eu quero mudar de vida totalmente, eu quero morar no exterior, sei lá, qualquer coisa do seu momento atual que não te agrada e você quer conquistar, foco. Fazemos análise de tudo isso, levantamos competências, o que você tem que pode te ajudar a chegar lá, o que você precisa fazer, levantamos tudo isso, aí você tem clareza. E quando tem clareza, fica mais fácil de você enxergar o caminho. Aí então traçamos esse caminho e fazemos a melhoria contínua, para chegar naquele resultado que você busca. Então, poxa, esse caminho não foi legal, ou essa ação aqui deu resultado, então continua nela. E aí a gente vai ajustando durante o processo. O intuito de um processo de coaching é, terminaram as sessões, a pessoa tem que ser capaz de voltar quando quiser no início do processo e fazer tudo sozinha, sem a ajuda do profissional. E por isso, pelo fato dela sair autossuficiente, digamos assim, de um processo, ele torna um processo tão poderoso, porque isso transforma.